Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Oh, não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Ou não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Ou não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pra onde, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pra onde, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pra onde, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pra onde, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pra onde, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pra onde, já que a noite foi Acorda Pedrinho, que hoje tem campeonato Vem dançar comigo, vai ver que eu te esculacho Sei que não dá pra ver, mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira, adianta treinar Cê pode vir, mas vem agora, não enrola, rebola Na hora de embora é cê chora Não me pede pra acordar, tudo que eu mais quero é poder sonhar Mas como que cê vai entender, se tudo que eu construo é ilusão pra você? Sete da manhã e eu tô tão carente de amor Eu nem sei como é que eu tô de pé Não aguento mais Sem escolha então eu vou, mas não é meu melhor humor Eu já perdi toda a minha fé e eu já não sei Não sei mais Pra onde, já que a noite foi longa Não sei mais Pra onde, já que a noite foi